Ah, ele tá atrás de mim, Filipe! Que medo do caralho! Maluco! Ai, filho da... É o alien, mano. É o alien. Caralho, o alien literalmente acabou de aparecer aqui. Ah, ele tá atrás de mim, Filipe! Que medo do caralho! Ele tá atrás de mim, seu macaco. É, acho que achou você. Tá indo atrás de você. Ai, ele me pegou! Tá aí com você? Nossa, passou aqui do meu lado. Maluco, ele passou por... Ele travou em mim? Desviou e foi embora. Nossa, ele passou do meu lado. Ele passou por rastejando. Então, ele olha pra mim... Ele olha pra mim e vai embora. Ele olha pra mim e vai embora. Você quase faz ele me acertar, mano. Nossa, você quase faz ele me acertar. Eu tô no basement. Nossa, no basement você mamou, hein, filho? Ai, filho da puta. O killer é o Wesker. O que o Wesker foi? Como é que você sabe, já? Ele tem o poder que ele pode puxar... Ele puxa um rentazão da mão. Tudo isso carrega ao máximo. Ai, filho da puta. Eu nem vi ele, meu. Vagabundo, cara. Nossa, esse cara é bom. Esse cara é bom. Duas palates aqui, eu consegui cair pra ele. Ai, caralho, ele é muito rápido, mano. Que sacanagem de partida. Eita, que killer que é. Doctor? Ah, é. Pô, se o cara souber jogar, a gente tá fudido. Nossa, eu fiz uma macaquice agora. Que vocês vissem, vocês... Puta que par... Maluco, eu não consigo. Eu não consigo fazer girador assim. Ah, como que esse cara me achou? É só palates. Eu jurava que essa palates não é. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo nesse mapa desse milharal. Ah, é a Samara, mano. Ai. Mas quando ela engancha alguém, sai do terceiro momento. Nossa, cara, essa... Porra. Ai, me pegou, cara. Que vagabundo. Ah, ela tá bem em pré. Ai, a bicha se teletransportou aqui. Que que foi isso? Por que que tô comendo devagar? Caralho, não sei. Ai, não dá, mano. Deixa ativar esse jogo aqui. Não entendi. Eu tô tranquilo. Eu tô com essa merda. Cês tão vendo isso? Tô vendo. Não fala e anda, senão... Ai, meu Deus. Nossa. Qual que é a chance? Qual que é a chance? Qual que é a chance da Samara que esconde ele aparecer na minha boca? Que que é a chance da Samara que esconde ele aparecer na minha boca? Que é a chance da Samara que esconde ele aparecer na minha boca? Que que é a26. Legendas por TIAGO ANDERSON